Oi, estou Samy de Fauzi Academia. Neste vídeo eu vou te mostrar como corrigir mensagem de erro. Não foi possível concluir o pedido, porque os discos de trabalho estão cheios no Photoshop. Ir para o menu Arquivo. Abra o arquivo existente. Selecione o arquivo. Dica de ferramenta Pop-Up. Notando que o tamanho do ficheiro 90,8 MB. Clique em aberto. Então mensagem de erro Adobe Photoshop C6 Pop-Up. Não foi possível concluir o seu pedido, porque os discos de trabalho estão cheios. Vá para iniciar do Windows. Clique no computador. Em seguida, vá para o disco local e tentar libertar o espaço em disco. Eu faço o meu trabalho de casa. O disco local C foi de 400 MB de espaço livre. Eu liberar mais espaço em disco chegar a 6,43 GB que você notar. Eu excluir algum arquivo e transferir para outras de diferente disco local. Em seguida, voltar para o Photoshop e tentar reabrir o arquivo. Agora é aberto a mais discos de trabalho estão cheios. E depois ir para editar cardápio. Selecionar preferência. Em seguida, selecione o desempenho. Nesta caixa de diálogo, você pode atribuir diferentes discos locais, ou mais de um disco, para discos de trabalho como você vê aqui. Espero que esta informação seja útil. Obrigado por assistir Fauzi Academia. Por favor curta, inscrever-se, compartilhe este vídeo e visite o nosso website.